Beleza pura! E depois que 31 seleções disputaram as eliminatórias para a Copa do Mundo, chegou o momento mais difícil para cada uma delas, que é fugir da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Mas quem vai definir esta situação é o sorteio. E não é à toa que o local escolhido foi a Bahia, terra de todos os santos. Nessa hora vale tudo, tem que apelar para todos os santos, orixás, se tiver algum rabino passando, chama também, que o negócio ano que vem, como o Filipão disse, não tem opção, tem que ganhar essa brincadeira. Eu acho que o Brasil está sempre de bom astral, essa terra aqui é maravilhosa, né? É, mas as forças do além terão trabalho, cada um pede uma coisa. Bom para o Brasil, para mim, é o grupo que tem uma seleção forte e duas medianas. Eu acho que a gente tem que pegar logo de cara uma boa seleção europeia. De preferência a França, que eu quero eliminar logo eles da Copa, eles estão dando muita sorte e estão devendo para a gente. Quem sabe um Irã, uma equipe fraca, né? Eu gosto de pegar um grupo difícil. E um grupo bom para a Argentina se ferrar. Grupo bom para a Argentina, eu acredito que se caísse ali do lado deles uma Inglaterra, uma França. Para a Argentina pode ter um grupo bem forte. Falam muito, falam muito, certo está o Filipão, venha quem vier. Às vezes pode cair uma chave um pouco mais pesada no início, um pouco mais difícil. As seleções com mais cartel, mas é um sorteio. Então, nós estamos preparados para enfrentar, desde o primeiro momento até o jogo final, o que tivermos que enfrentar e ganhar para poder chegar à final.